Já estamos de volta nesta manhã de terça-feira pra falar, viu, Caféu, de uma força-tarefa com o apoio até do Águia da Polícia Militar, mobilizou desde o final da tarde deste último sábado entre Bauru e Agudos pra buscas de um idoso de 85 anos desaparecido. Tarciso do Carmo Damião é portador da doença de Alzheimer e fugiu de um residencial geriátrico localizado ali no Recanto dos Nobres, que já pertence à cidade de Agudos, a 800 metros da rodovia Marechal Rondon, por volta das 5 horas da tarde. Ele estava sem documentos, dinheiro ou celular e trajava camiseta verde, bermuda preta, boné preto e sandália preta. A família pede ajuda sobre possíveis pistas que possam levar ao paradeiro do idoso. A família, inclusive, contratou uma equipe de detetives particulares pra tentar localizar o homem. A proprietária da casa de repouso afirma que o idoso possui a chamada crise do entardecer, uma condição que pode causar agitação e irritação próximos ao horário do pôr do sol. Segundo ela, a fuga ocorreu em um espaço de tempo de aproximadamente 10 minutos, quando os cuidadores deixaram o idoso e a outra acolhida sentados pra distribuir o jantar aos demais. O corpo de bombeiros e a defesa civil de Agudos estiveram no residencial. As buscas realizadas pela entidade têm contado agora com apoio até de um canil particular. Os cachorros indicaram que possivelmente ele possa ter conseguido uma carona. É improvável que ele tenha saído a pé pela portaria do condomínio em direção a Marechon Rondon, porque as câmeras da entrada não mostram isso. A família acredita que ele tenha conseguido uma carona pra algum lugar ou que esteja perdido na Mata da Redondeza. Unidades médicas de Bauru e região foram acionadas, mas até o momento não há informações. Se você tem alguma pista sobre o suposto paradeiro do idoso, elas podem ser comunicadas pelos telefones 98812-8645, 98812-8645. Fale com o Paulo de Abur.